A Galuxo é o maior fabricante português de material de preparação e trabalho do solo. Com características perfeitamente adequadas às exigências da lavoura, aptas a realizar o trabalho requerido pelos agricultores, capazes de resistir sem problemas, nas situações mais difíceis e com preço altamente competitivo. Para merecer ano após ano a preferência da maioria dos agricultores, oferece-se soluções cada vez mais avançadas. Serviços eficientes e rápidos, decorrentes da capacidade da racionalização das estruturas produtivas, comerciais e inovação tecnológica.